date, ele mostra a data time, mostra o tempo nós vamos ver isso aqui mais tarde com detalhes o comando sensors ele mostra a temperatura do meu computador físico, 41, aqui e aqui, ele mostra tudinho você nem precisa de comando, porém, em algumas pessoas vão ter que fazer isso, sudo apt get install sensors, ele vai pedir para fazer isso vou entrar com a minha senha gilis, como eu já tenho isso aqui instalado, talvez aconteça isso com vocês, vocês tem que instalar esse comandinho eu vou criar agora, cd imagens está vendo esse arquivo aqui? é um arquivo zipado, eu vou apagar ele é eu vou fazer o seguinte, eu estou com um desenho .png aqui eu vou apagar esse arquivo rm-r foto traço 1 .png .rar remover arquivo sim eu apaguei o arquivo o vermelho sumiu rm-r que paga a diretória e arquivo e o nome do seu arquivo que é foto 1 esse aqui, que é igualzinho a esse aqui apaguei o arquivo, tá bom? é eu vou fazer o seguinte para vocês aprenderem a compactar arquivo clia ls eu vou fazer o seguinte está vendo esse desenho .png? eu vou compactar esse arquivo eu vou comprimir esse arquivo tar é o comando menos c de comprimir v z f desenho .png desenho .png .tar .gz espaço desenho .png o que eu fiz? olha aqui vou dar um ls ele criou um arquivo compactado chamado do nome que eu estipulei aqui lembra que a sintaxe é essa tá gente tar espaço menos c vzf espaço o nome daqui desenho .png o nome do seu arquivo pode ser .doc .pdf .quifo txt desenho .png que é o mesmo nome que está aqui isso não pode errar agora eu quero extrair isso aqui vou apagar rm desenho .png ele vai sumir sumiu esse cara aqui sumiu esse camarada aqui sumiu eu vou extrair desse arquivo pra cá dentro do diretório imagens ó ó presta atenção vou vir aqui imagens tá vendo aqui ele está com tar está comprimido tá não está aparecendo aquele camarada então agora vocês vão ver ó como é que a gente descomprime descomprime assim tar menos x v z f desenho .png .tar .gz ok e agora quando nós fomos da ls nós temos o desenho .png se você vem aqui na parte gráfica a ele aqui desenho .png ele extraiu desse arquivo compactado e foi pra cá desenho .png tá vendo essa é a sintaxe tar espaço menos x vezes f espaço desenho .png .tar .gz que é isso aqui que está em vermelho que é o que está em comprimido agora eu vou apagar esse cara rm desenho .png .tar .gz apaguei ele beleza vou dar um clear ls tá lá agora eu vou usar eu vou comprimir esse arquivo com tar tudo em minúsculo tá tar menos c v j f desenho .png .tar .bz .bz que é um outro tipo de compressão espaço desenho .png .png tá lá quando eu for dar um ls criou desenho .png .tar .bz Está aqui Olha o cara aqui Ponto BZ2 Vou vir para cá E vou apagar Esse camarada aqui Desenho.png RM Desenho.png Apaguei o camarada Limpo a tela LS Vou descomprimir isso aqui TAR Menos X V J F Desenho.png .tar .bz2 Opa, dei um comando errado aqui Porque eu botei TAT Não é TAT, é TAR Pronto Quando for dar um LS, está aqui Desenho.png Ele descomprimiu Vou apagar esse camarada aqui Copiei RM Colo Apago esse cara aqui RM Menos M Tracinho M Para apagar tudo que tem aqui dentro Opa, escrevi errado Opa, fiz errado de novo Perdão, gente Foi um pequeno errozinho aqui Não é menos M É menos R Pronto Clia Apaga LS Olha lá, ele foi embora Agora eu vou comprimir com RAR RAR A Desenho .png .RAR Beleza LS Está lá ele Vou apagar o desenho RM M Desenho .png Clia Apaga LS Vou extrair o desenho .png RAR X Desenho .png .RAR Ok Red não existe Overwrite KIT Perdão que eu fiz alguma coisa errada aqui Ah, tá Vamos lá RAR X RAR X Desenho .png .RAR RAID.PNG Já existe KIT Vou sair daqui Vou passar por cima Sabe por que que está acontecendo isso aqui? Porque o conteúdo é rede e desenho LS Olha só Então eu já tenho desenho E rede Vou apagar esse camarada aqui Presta atenção RM Desenho .png .png Clia LS Para ver meu conteúdo Desenho Agora eu posso extrair RAR X Desenho .png .RAR Rede .PNG Existe Vou explicar o por que O RAR ele pega todos Nesse caso aqui Eu estou usando O RAR O RAR O que que ele faz? Ele extrai Ele extrai Todo o O O O Conteúdo E tem que estar dentro de um diretório Para não dar problema Eu vou dar um exemplo para vocês aqui Rede .png Eu vou apagar RM Rede .png Apaguei O desenho .png não está lá Só o desenho .svg Agora com o RAR X Desenho .png .RAR Desenho .svg Existe Quer passar por cima Aí eu coloco não Porque o que que acontece? Deu ok Vou dar um ls Olha lá Ele pegou Desenho .png Pegou Rede .png E pegou Desenho .svg Que está dentro Desse arquivo aqui Se você vir para cá Dentro do RAR Ali ele contém Os três desenhos Por isso que ele pediu Para desenho .svg Ele passar por cima Aquela hora É porque Os três estão aqui Agora eu vou fazer De diferente aqui Vou matar esse cara aqui Movi para a lixeira E vou deixar esses três desenhos aqui Desenho .desenho .rede Vou vir para o meu terminal Vou dar um clia Vou dar um ls Então tem o desenho Vamos lá RAR A Desenho .png .rar Ele compactou Olha lá Ele compactou Os três que estavam aqui Rede Desenho .png Desenho .svg O RAR ele faz isso Quando você quer fazer algo diferente Você tem que fazer o seguinte Você tem que fazer o seguinte Cria .ls Vou criar um diretório .mkdir Desenho Vou botar aqui Cachorro Cria um diretório chamado cachorro Agora eu vou fazer o seguinte Olha como é que a gente copia o arquivo Para um outro diretório O comando é .cp De copy Eu estou dentro do meu diretório imagens Então eu tenho que entrar para dentro do diretório cachorro Então eu vou lá para Barra Home Barra Professor Gilles Barra Imagens Imagens Barra Cachorro Só que Eu quero copiar O que eu tenho que copiar aqui Eu tenho que copiar Para dentro desse diretório O arquivo Cachorro Aliás desenho Esse desenho .png Eu quero copiar aqui para dentro Então é cp Isso aqui Desenho .png Não foi Espera aí cp de copy Desenho .png Para dentro desse diretório aqui Imagens Barra Cachorro Ok Domls Cd cachorro Ls E o desenho .png está aqui O que eu fiz? Eu fiz esse comando aqui Copiei Vou apagar a tela Dar um ls E colar O que eu fiz? Eu Peguei esse nome Desenho .png Copy Desenho .png Espaço Barra Para dentro desse diretório Aqui Esse desenho .png Foi para dentro Desse diretório É assim que você copia arquivo Muito bem Eu vou dar agora um pwd E ver que eu estou dentro De imagens e cachorros Que é dentro do meu diretório Imagens e cachorros E aqui também eu vejo Que tem um desenho .png Agora eu vou dar um rar A Desenho .png Criou Vamos ver? Não criou Rar De novo A Desenho .png Ponto rar Ok Criou Ls Aí ele lá Desenho .png Vou matar o cachorro Vou matar o desenho Rm Desenho .png Dou um clear Ls E vou extrair esse arquivo Rar X Desenho .png .rar Agora sim Ele apareceu Desenho .png Ele não pode ter Outros arquivos Na mesma pastinha Quando você usa O rar Se você usar O BZ2 Ou usar O tar.gz Ele não tem esse problema Mas o rar tem Então fica aqui Tá gente É uma dica pra vocês Clear Vou executar agora o comando Vou voltar pro diretório principal Fazendo isso aqui Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês CD Contra barra Voltei pro diretório principal Tá vendo? CD espaço Contra barra Clear Ls Voltei até pra dentro Do meu diretório principal Entendeu? Eu tô Um diretório Eu tô no diretório principal mesmo Eu não tô nem no barra home Barra professor gíris Pra entrar no barra home Eu tenho que d CD home Aí sim Eu tô dentro do Dentro do diretório home Mas tem que entrar agora Vou dar um ls Para dentro do que? Professor Giles Agora sim Lembra que esse comando Volta pro diretório raiz Que é o diretório principal Tá bom? Clear Ls Vou executar o Firefox Ok Vou vir pro terminal Perdão que eu digitei aqui errado PQ Firefox Pronto, ó lá Matei o processo Vou vir aqui Clear Eu quero matar o Firefox Ele tá ativo Olha a cor dele Ele tá ativo Vou matar o cara PQ Firefox Vai sumir Sumiu Eu matei o processo Do Firefox Tá bom? Tá bom? Tá bom?